Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os subscritores desta petição que trouxeram a debate ao Parlamento as metas curriculares, matéria essencial à garantia da qualidade da educação. A petição expõe de forma clara a necessidade e a urgência de reavaliar as metas curriculares para o primeiro ciclo em conjunto com os currículos e de os adequar ao desenvolvimento mental e cognitivo dos alunos. O PS acompanha esta pretensão e entende que deve ser feita uma avaliação séria e rigorosa, mas esta necessidade e esta urgência não podem precipitar decisões avulso nem podem criar instabilidade no sistema educativo. Por esse motivo, registramos com agrado a alteração do PCP de retirar a suspensão imediata das metas que a manter-se o Partido Socialista não poderia acompanhar. Aliás, a pressa do anterior Governo, a forma atabalhoada como implementou as metas e a revoição curricular, produziu um péssimo resultado. A equipa liderada por Nuno Crato, ao querer transformar a escola pública num filtro ao serviço da sua ideologia, não proporcionou condições nem tempo suficiente para um debate alargado e participado. Não respeitou ou incorporou os contributos das associações profissionais. Não teve em conta o parecer de um órgão independente do Conselho Nacional de Educação. A revisão curricular resultante só poderia ser uma amálgama e uma confusão e por isso mesmo foi objeto de críticas dos vários setores por contrariar as orientações da lei de bases do sistema educativo, por separar disciplinas essenciais e não essenciais, por menorizar áreas do desenvolvimento como as expressões em suma, por desmantelar a formação global dos alunos. Três anos após esta revisão, há metas sem programas. Há programas sem metas. Há documentos ancorados num currículo nacional, entretanto revogado. Uma confusão. É tempo de virar a página. As metas curriculares devem inserir-se numa estratégia global de desenvolvimento do currículo nacional e devem ter por finalidade assegurar uma educação de qualidade e garantir padrões de eficiência nos resultados escolares. Todavia, a apreciação destas mesmas metas e do currículo devem ser feitas de forma participada, metódica, sistemática e fundamentada, de modo a assegurar uma maior coerência e aumentar a sua eficácia. Ora, a equipa ministerial já anunciou que pretende convidar as associações profissionais e outros parceiros sociais a participarem na avaliação científica e pedagógica dos documentos orientadores. Esta é a garantia de um debate público, alargado, ponderado, essencial para o êxito dos resultados. Para o PS é com a partilha, a estabilidade e a confiança que a escola pública voltará a ser um espaço de oportunidades e de combate às desigualdades sociais. Disse.